E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos no canal. Esse vídeo estaremos trazendo para eles o que, meu bem? Mais uma abertura de presente que ganhamos. É isso aí, mais presente chegou para a gente aí. Só que, como eu estive passando bastante mal, né meu bem? Tem presente aqui que chegou, já tem tempo já. Só que, como eu estava passando mal, informei para vocês já. Isso, uma cólica de rins. Então, agora, graças a Deus, estou me recuperando bem. E nós vamos fazer aqui a abertura de mais uns presentes. Esse aqui, meu bem, ó. Esse aqui veio lá do nosso amigo Leomir Alves de Souza. É o nosso amigo Léo, do canal Besouro Detectorismo. Beleza? Chegou aqui, Léo. Muito obrigado, beleza? Muito lindo. E também aqui, um outro presente, ó. Que veio lá do nosso amigo Geovano Lamel Rosa. É o nosso amigo Geovani. Muito obrigado, Geovani. Que era do canal Geovani Flautista, né meu bem? É. Mas, ele mudou o canal dele. O canal dele agora é... E lá vamos nós. É isso aí. É. Ele vai abrir, está abrindo aí esse canal. Abriu, né? Esse canal. E também ele tem um outro canal, com outro parceiro, chamado Rota do Medo Caçadores de Fantasma. É isso aí. E esse aqui, pessoal, esse presente aqui do Geovani, foi um sorteio que ele participou do One Live, lá do canal do nosso amigo Águia, Notícias em Detectorismo. Ele ganhou isso aqui. Como ele não usa, não é o hobby dele, ele resolveu presentear a gente com isso aqui, beleza? Mas, primeiro, pessoal, ó, nós vamos abrir esse aqui, que veio lá do nosso amigo do canal Besouro Detectorismo. É, isso aí. Show de bola. Besouro Detectorismo. Então, vamos lá, né meu bem? Vamos. A tesoura. Isso aí. Vamos ver, né meu bem? Obrigada, pessoal. Obrigada, meus amigos. Agradecemos. Agradecemos. Agradecemos todos vocês. E o Geovani e todos que estão nos acompanhando. É, agradecemos todos vocês que têm acompanhado aí os trabalhos da gente. Deus que abençoa vocês todos. Que Deus possa abençoar grandemente. Aí tá aqui, ó. Tá aqui o comprovante, pessoal, ó. É. O comprovante aqui, ó, da notinha de declaração do conteúdo. É. É, ó, caneca de louça, meu bem. É, de novo, é tão chique. Caneca de louça. Vamos abrir isso aqui pra nós ver, ué. Tão chique demais, pessoal. Ó, recebemos caneca de louça do Léo Besouro. Do Léo. Do nosso amigo Léo. E outra, pessoal. É, é, é. Rapaz, o trem vem bem fechado, hein. Oi, aqui. Muito chique, pessoal. Muito chique. Vamos cortar aqui pra nós ver o que que nós vamos. Agora a gente tá... E outra, pessoal, é, é, como eu disse também aí, é, eu tô um pouco ainda meio afastado da NET porque as minhas vistas, ela ficou meio debilitada com o mal que eu sofri aí e a medicação é forte. Mas lá vai recuperando. Graças a Deus já tem aí acompanhado algum trabalho e graças a Deus tá recuperando. Não corta o endereço dele, não. Opa, lá vai... Não, esse aqui é o nosso. Ah, é. Esse aqui é o nosso. Esse aqui eu posso cortar. Rapaz, montrei bem fechado. Bem embalado, né? Muito lindo, viu, pessoal? Carneca de... É louça, Marcelo? É de... Aqui parece que fala louça. De louça. Ó, chique demais, uai. Ah! É tremão. Além de estar dentro da caixa, pessoal. Olha aqui. Que pesado. Bem, vamos deixar aqui o endereço. É uma coisa chique, pessoal. Coisa chique, Marcelo. Você vê? E outra, pessoal. O link do canal do nosso amigo Léo aí do Besouro Detectorismo. O link do canal do nosso amigo Geovane, flautista. Que é, no caso agora, vai ser o... Agora não é. Lavamos nós, né? É. Lavamos nós. E também o link do nosso amigo aí do Águia Notícias Detectorismo. É. Que esse presente aqui, ó. Geovane ganhou, foi de lá. Vai estar tudo na descrição, hein. É isso aí. Rapaz, meu trem vem bem embalado, hein, Besouro? É, coisa boa, hein. É Besouro. É, Besouro. O trem vem bem embalado. Besouro é do Rio de Janeiro, é? Eu acho que é do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Rapaz, meu trem vem bem embalado, hein. Chique todo. É, tem... Não acredito que fez isso com nós, gente. Olha aqui, pessoal. Meu Deus. Aqui colocou a coisa dele e colocou ali. Olha aqui, pessoal, ó. Marcelo. Léo, deixa eu aproximar mais perto. Aí, ó. Chique todo. Léo. Olha aí a foto, ó. A foto nossa. Ah, Léo. Do outro lado, ó. Eu tô rindo até agora, velho. Ó. A outra foto nossa, ó. Show de bola, Léo. Show de bola mesmo. Muito top. Fez essa pra nós, gente. Muito top mesmo. Não, nem tá servindo essa caneta. Não, deixa eu abrir a outra. Eu achei que ia ser só esse símbolo dela aqui, ó. Show de bola. Achei que ia ser só isso aqui, Besouro. É. Ela caprichou demais, homem. Misericórdia. Muito bem feita. Caprichou demais, Caneta. Muito bem trabalhada a caneta. Parabéns. Chique todo. Que lindo, lindo, lindo. É o Besouro. Ah, que maravilha. É aí, ó. É Besouro. É, Besouro, Detectorismo e Aventuras. É. O nome do canal. Que dia, né? Caiu o Besouro aqui. Você falando, né? É. Lembrando dele. Deixa eu tirar isso daqui. É, é. Lembrando o Besouro. Não, meu filho. Vamos lá. Que história. Rapaz, o Maltre vem bem embalado, hein? É, só Deus papai fez, pessoal, né? Deus pode suar, né? É. Deus pode suar. A outra aqui, ó. Ha, ha. Aí, ó. Ó. Show de bola. Ah, fotos diferentes. Você vê? Por isso que ele falou que uma ia ser diferente da outra. Da outra. Pra não misturar, ó. Aham. Ó, essa aqui é a foto, ó. Ah lá, ó. Tá nós dois normal. Aqui tá nós dois. Você segurando a vara de anzol. E eu fazendo joinha. Aham. E aqui, segurando a tilápia. E vou lá de cá segurando a tilápia. Do mesmo jeito. Bem que falou que ela ia ter uma diferença pra gente saber qual que ia ser a minha e qual que ia ser a sua. É. Agora você vai escolher qual das duas que você vai querer. Qualquer uma. Qualquer uma? Olha aí, pessoal. Vou mostrar pra vocês de pertinho. Calma aí. Não, não sei. Não, cara. Não é cachique toda. Aqui, ó. Não tem isso. Léo, ó. É do nosso amigo Léo. Besouro, detectorismo e aventuras. Aí veio com essa foto da gente, ó. Segurando a tilápia que a minha esposa pegou, como sempre. E aqui a foto. Eu fazendo joinha. E a minha esposa segurando a vara de anzol. Já daqui, ó. Tem o símbolo do canal do nosso amigo. Besouro, detectorismo e aventura. Nós segurando a tilápia do mesmo jeito. Porém, aqui diferente. É. Só a gente em pé. Indo pra pescaria. Beleza, pessoal? Ó, besouro. Show de bola. Só de Deus mesmo. Amei o presente, meu amigo. Vai vir tudo o que você merece, tá? Presentão. Desejo tudo de bom pra você, besouro. Essa aqui vai ser sua. Deus que abençoe você, tá? Essa vai ser a sua. Deus que abençoe. Você segurando a vara de anzol. Segurando a vara de anzol é da minha esposa, pessoal. Obrigada, besouro. Deus que abençoe você e sua família, viu? Show de bola, besouro. É isso aí. Muito obrigado. Que Deus abençoe você grandemente. Muito obrigado mesmo pelo presente. Eu brinquei com você que ia lá, besouro. A minha esposa tava brincando. Zulando, né, besouro? Quero sua caneca. Sua caneca bonita, homem. O nosso amigo Pedro, né, do canal... É, você falando e eu... Do Garimpeiro Praiano. Fica lá fazendo figa, mostrando, ó, o café que eu tô tomando, ó. A minha esposa brincou. E o nosso amigo presenteou a gente aí com duas caneca. Show de bola, meu amigo. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Deixa elas aqui. E ele acabou mandando pra gente. É, deixa elas aqui, hein. Dando trabalho pra gente. Agora, pessoal, nós vamos abrir aqui o presente do nosso amigo Geovane. É, isso aí. Vamos lá. Só ganhei um presente. Aqui, bem embalado. Graças a Deus. Ó. É o comprovante, ó. O comprovante, como, né? Do correio. Tudo direitinho. Show de bola. É isso aí. Deixa aqui. Vamos lá. Vamos abrir a caixa. Rapaz, esses trens vêm bem embalados, hein. É. Uma guerra pra poder abrir, ué. Ah, vem dentro de uma caixa. Vai. Tem que ser, né. E às vezes aqui. Vem dentro de uma caixa de sapato. É. Tem que ser bem embalado. É muito longe, né, Marcelo? Porque eles moram, né? Vem dentro de uma caixa de sapato, pessoal. Aí. Aí, ó. Vem dentro de uma caixa de sapato aqui, ó. Vem pra lá. Vamos ver. Aqui. Abre. Abre. Se lacrou bem, né? Se lacrou bem. Ai, rapaz. Aí, ó. Abre o cachorro. Aqui, meu bem, ó. Aí, pessoal, ó. Olha o que que é que o nosso amigo mandou de presente, pessoal, ó. Olha aí, pessoal, ó. A bolsa. A bolsa pra gente fazer os detectorismos aí, ó. Da Clialto Detectores, ó. É. Show de bola, hein. É ótima empresa, né, Marcelo? E bem feita a bolsa, hein. Essa empresa é linda. É. Linda. Show de bola. Meu amigo Geovane. Torista embaixo, ó. Meu amigo Geovane. Muito obrigado, meu amigo. Geovane. Ó. Gostei demais, meu amigo. Show de bola. Bora aqui, ó. Tem onde nós pôs os achados, né? É. Tem um, dois, bolsas. Três bolsas, ó. É. Show de bola, meu amigo. Dá até pra levar uma garrafinha d'água. Dá. Dá pra colocar. Show de bola, meu amigo. Muito obrigado. Como eu disse, né, meu bem, o... Linda, linda, linda. Ele ganhou, ele ganhou, pessoal. Num sorteio na live do nosso amigo Agnotice Detectorismo. Porém, ele não pratica esse hobby de detectorismo. É. E ele pensou logo na gente, entendeu? Agradeço muito. Muito obrigado, meu amigo. A ele por ter pensado na gente, entendeu? É. E... É isso aí. Agora é... Já ficou melhor agora pra nós fazer o detectorismo aí, ó. Show de bola. Você vê? Meu amigo. Chique todo. Gostei demais da bolsa. Show de bola. Show de bola mesmo. Um material massinho. Massinho. Brilhoso. Top demais da conta. Então, pessoal, ó. É isso aí, ó. Muito obrigado, viu? Eu vou pedir vocês. Deus abençoe a vocês todos, pessoal. Aí eu vou pedir vocês agora, pessoal, o seguinte. Deus abençoe. Tá aqui os presentes, ó. As duas canecas do nosso amigo Léo, do canal Detectorismo, Besouro, Detectorismo e Aventuras. Se inscreva lá no canal dele, dá uma força pra ele aí, ajuda ele lá, tá precisando, né, de apoio e a gente tem apoiado eles aí e sempre que dá a gente vai lá e deixa a nossa carta lá. E também o nosso amigo Geovane, que era do canal Geovane Flautista, agora é o canal E Lá Vamos Nós e também tem o canal, ele tem o canal Rota do Medo Caçadores de Fantasma. Dá uma força pra eles aí, se inscreve no canal deles. Ajuda eles, né, pessoal? Ajuda eles aí. Vamos ajudar. E também nosso amigo Águia, do canal Águia Notícia Detectorismo, é o nosso amigo Ricardo, que sorteou essa linda bolsa da Criautodetectores. Sim. Muito obrigado. Não tô ganhando nada pra fazer a propaganda, mas só de ganhar os presentes, já merece aí a divulgação aí da Criautodetectores. E nosso amigo Águia, do canal Águia Notícia Detectorismo, que sorteou. É isso aí. Muito obrigado. E o nosso amigo Geovane ganhou e presenteou a gente aí. Então, agradecemos de coração pelos presentes. Você que tá assistindo, se inscreva no canal deles, os links vão estar aí na descrição. E quem não é inscrito ainda no nosso canal também, tem que fazer o que, meu bem? Se inscreva, né? Se inscreva. Deixa o seu joinha e o seu comentário pra dar aquela força pra gente aí. Ajuda a nós. Ajuda a nós. E ajuda a todos, né? E o nosso muito obrigado, de coração, pelo apoio de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, né, meu bem? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fique todo mundo com Deus. É isso aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado pelos presentes. Léo, do Besouro, Detectorismo e Aventura. Isso aí. E o nosso amigo Geovane, do Rota do Medo e também do E Lá Vamos Nós. E Lá Vamos Nós. Show de bola. Valeu, pessoal. Até a próxima. Deus abençoe vocês todos, pessoal. Todos.